Música Primeiro-ministro orienta bombeiros desse aí rumbo tolo e a delta nebe for risco ba movimento o público. Primeiro-ministro Cairela Sanana Guzmão Sabadone orienta bombeiros no serviço conjunta entre equipa de saneamento no EDTL que tem a matan do currún botolo e a delta nebe localize essa long esperança neõe tamba a Isirane tuang ona no se foi impacto negativo ba comunidade laõe no movimento transporte Sira vengira iha tempuhu dan no anen. Diretor Nacional Bombeiros Paulo Mayahateten a Isirane niatahan halis hotona mai iha estrada tamba nemak vengira sefi governo liusifatine liga diretamente ba bombeiros hodihalokedas intervenção hodilabele hamoso de jastro ruma iha fatine A Isirane, Laosato Haçai, Aine, Tonini Hum Aine, Neveke, Halis, Maestrada, Ropejo, Tahanakono e Udambot, Dalaruma, Bele afetavam meus públicos meus públicos quer dizer que Itaniania, Comunidade de Aviatura Serlio, Caretapara e Ocos Então o Idané, área de juridicamente road service nian seu primeiro-ministro com o Idané, área de peso organiza aquelas equipas relevantes relacionadas à estrada e road service para laver o ralo impedimento Então ia fimmos atravessado trancado Então organizamos EDTL para mais ida carene em área de serviço E então, seu excelente primeiro-ministro orienta direito ba bombeiros para mais ralo intervenção equipa Neveke preventivamente, diariamente onde intervém situações sinistras uma acontece e a território laran piquete neveke brigadas preventivas de emergências maia apoia para a ralocamante Aine Paulo Maia Hactuir Lolozne equipa o simeo ambiente que tem que responsabiliza o dijal o limpeza para a irakne que tem também a responsabilidade e com o primeiro-ministro que faça decisão Ainda veke america é dala saia ameaço meu ambiente é papel meu ambiente é uma beldecida de Aideane abate ou labate agora e a estrada laran deveke impedem vias públicas mas aça agora daoque no road service e a eletricidade e tem a linha EDTL e a responsabilidade bombeiros lá bombeiros nem rei a imun tácateu no marraho a minha mãe é dala habilitação dala buscas e recuperações e da nem a cá papel bombeiros então a inibê que america cita bote filha da competência sem a naimba Aine meu ambiente limpeza ainda e tá conseguindo o primeiro-ministro morrer a decisão quer dizer que e tá precisar sempre do governo Mactoom Lassic e dira emani papel deveke me lavel halo minha foto decisão competência máxima minha ordem tal me ve visi lá da la ruma me harina deveke saire minha foto decisão mahal a minha presença ministerial relevantes relacionada a área dana antes deputado sire parlemento nasional mos li husi remyong plenaria usona partai bomberus atu tes hoto aihum bo sire estrada o dilabele for risco ba mn vida Luciano Meral Jacinta Fuka ZMN